Tony Robbins fala que a felicidade está no progresso. Eu costumo chamar isso de felicidade química, porque ela altera a sua fisiologia. E a segunda felicidade que eu acho que é real é a felicidade espiritual. Felicidade química é o seguinte, isso daqui, tudo que eu tô falando pra você é química. Por que que é química? Porque se a gente colocar música alta, pula, hi-fi, não sei o que, então você tá tendo o que? Estímulos. E tudo que muda o seu comportamento físico, olha que louco que eu vou te falar. Eu sempre falo disso, pela mente não há saída, você tem que mudar a fisiologia, você tá mudando a parte química. Quer ver uma coisa? Quando você treina, qual que é a sensação depois? Não é de prazer? Porque é química. Quando você faz sexo, não é uma sensação de prazer? Depois tem o que? A química. Tipo, é algo que muda o seu interior e te dá uma, cara, sensação de prazer. Quando você faz compra, ele libera hormônios em você, endorfina e tudo que é ina. O que que te dá? Prazer. Quando você come, o que que te dá? Prazer. Muito prazer. Muito prazer. Muito prazer. Então isso é felicidade química. Aí vem um outro nível de felicidade química, que é potencializar essas paradas. Já ouviu as pessoas falarem assim, mano, quando eu tomo uma cerveja, quando eu tomo uma parada, eu fico alegre? Eu fico feliz? Por quê? Porque ele tá usando química pra mudar dentro dele, pra ele se sentir feliz. Drogas. É a mesma coisa. Só que, qual que é o problema da felicidade química? Ela é temporária. Ela é temporária. Tipo assim, cara, se a gente começar a pular aqui, hi-fi, não sei o que, brincar, é temporário. Por quê? Você sai estimulado. Porque amanhã, na segunda-feira, quando você tem que fazer o que tem que ser feito, isso baixa. E na verdade, não é nem uma felicidade, é uma alegria. Porque se é temporário, é alegria. A alegria é um estado emocional. Você entra e sai. Como da tristeza, você entra e sai. Como de qualquer coisa, você entra e sai. Estado emocional, você entra nele e sai dele. O dia que você tá triste, não significa que você não é feliz. Beleza. E qual que é a outra felicidade? Que pra mim é a única. É a felicidade espiritual. Na filosofia do sucesso do Napoleão Hill, ele fala assim, e tudo se determina pelo seu estado de espírito. Cara, essa frase resume muita coisa pra mim. Quando eu falo de espiritual, eu não tô me referindo à religião. Eu tô me referindo à espiritualidade. Eu conheço pessoas que não são religiosas, mas elas são espiritualizadas. O que é ser espiritualizado? É a pessoa do bem, que tá sempre alegre, uma pessoa feliz, que, meu, evita fofocaiada, evita ficar falando dos outros, tá motivada. Onde ela chega, ela é reluz. As pessoas gostam de estar perto dela, as pessoas vão pedir conselhos pra ela e tudo mais. E meu conselho pra você é o seguinte, busque ser feliz espiritualmente. Porque se você buscar o dinheiro achando que isso vai te fazer feliz, não é.